Como é que foi matar a saudade do Maracanã, fazer um gol, ouvir a torcida, muitos rubro-negros aqui cantando que o Imperador voltou? É bom, né? É bom e gratificante. É emocionante, né? Poder voltar ao Maracanã, depois de tanto tempo, de poder fazer um gol. Minha família tá emocionada, porque também tinha muito tempo, tá na minha voz, sobretudo, né? Porque é uma pessoa que fez de tudo pra minha vida e ela está super feliz. Então, acho que esse gol foi pra ela, né? Porque todo mundo sabe que o Didi que é reservado na minha. Então, tô feliz de poder rever meus amigos, compartilhar essa alegria aí com a torcida. Obrigado. E o sorrisão continua em dia. Com certeza. E o sorrisão continua em dia.